Mais de 3 mil servidores aguardam transposição. Associados dos servidores em transposição do ex-território têm buscado agilizar o processo. Os últimos mil servidores transpostos foram através da emenda 98 de 2017. De lá pra cá, novos avanços têm sido o objetivo da Acertron. Eu quero citar aqui que nós temos 553 servidores para ser implantado em folha, recebendo, até o dia 2 de julho. Porque após o dia 2 de julho não vai poder mais enquadrar em folha. Não vai poder entrar em folha, porque é proibido pela legislação eleitoral. Porém, nós temos que correr contra o tempo para que seja incluído em folha esses 553 servidores até dia 1º ou no máximo dia 2 de julho. A advogada da Associação, Jéssica Mingardo, ressalta a realidade favorável sobre os processos deferidos administrativamente. Meados de setembro de 2021, passaram a deferir administrativamente da Teleron, da Ceron, da Caerde, claro, com algumas restrições documentais, que hoje é um dos grandes problemas à documentação. Eu quero deixar uma boa notícia. Como eu disse, legislação há. Então, você tem sim a oportunidade de pleitear judicialmente para que o juiz possa entender a situação, assim como o Supremo Tribunal Federal entendeu a nossa excepcionalidade, que muitos não têm condições de ter essa documentação porque não tinha como oferecer e se perdeu no tempo. Outro avanço são os processos deferidos judicialmente. Diante dos avanços que hoje são indeferidos administrativamente de forma total, por exemplo, as pessoas que quebraram o vínculo, que entraram e saíram, a exemplo, ex-policiais militares, ex-agente penitenciário, ex-professora leiga, pessoas que não mantêm vínculo. Então, judicialmente já foi concedido, já foi reconhecido esse direito. Então, nós vemos que a justiça tem sim avançado e tem entendido, tem humanizado a situação de Rondônia. A PEC 07 foi aprovada esse mês na Comissão de Constituição e Justiça do Senado. Representa mais um avanço da transposição, transpondo para o quadro da União todos os ex-servidores que tiveram vínculo com o Estado até outubro de 1998. A matéria segue para a votação no plenário. Esse avanço, para nós, é uma coisa fora do comum. Tem hora que a gente se belisca. Porque eu fui chamado muito de louco, né? O poeta da transposição. Muitos dias atrás, até meses atrás, né? Demorando muito as coisas e tal. Não havia ação, ganha. Não havia mandato de segurança, ganho. Só em deferimento pelo Ministério da Economia. E aí nós passamos a avançar. Olha, lamentavelmente, desde o começo, o que dependeu da União, a gente conseguiu muito pouco. Os ganhos que se teve foi a partir de ações que aconteceram na Justiça, ou, então, o atendimento claro do que diz a Constituição. Em algumas questões duvidosas, a União colocou óbices o tempo todo para evitar que houvesse a transposição de servidores. E nos casos que foram para a Justiça, todos eles foram ganhos pelos ex-servidores do território. O pessoal começou até 91. E agora, com essa emenda, com esse relatório e aprovação lá na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, indo agora para o plenário, certamente vai ser um avanço importantíssimo, porque, inclusive, servidores do... ou ex-servidores do Beron, por exemplo, serão beneficiados, ex-servidores de empresas do Estado, da época, da Teneron, por exemplo, da CAERD e assim por diante. Então, vamos ver se essa novela chega logo ao final, em que pese a má vontade permanente da União.